Lucila Drummond, mulher de fibra, começou a trabalhar muito jovem para alcançar seu grande objetivo, possuir seu próprio negócio. Com muito esforço e dedicação, aos 17 anos transformou seu sonho em realidade, inaugurando seu primeiro ateliê, que é um reduto tradicional do segmento de noivas. Através de seu empenho e mente criativa, os negócios só vêm se expandindo. A prova disso é a sua segunda loja em Fortaleza. São 10 anos de sucesso, comprovando a empreendedora que ela é, sempre viajando para pesquisar e ampliar seus conhecimentos, trazendo de outros lugares técnicas novas e colocando seu toque cearense. Além de todas essas atividades, ainda participa de eventos, ao qual pessoas do país inteiro vêm conferir de perto o Ateliê Drummond e expandir esta marca genuinamente maracanauense para todo o país. Boa noite a todos que se encontram nesse evento lindo, que eu me sinto lisonjeada. Estou muito feliz por ter sido a segunda vez que nós, da Drummond Noivas Ateliê, a minha mãe, a Ana Fonteles, que está sempre do meu lado, para quem conhece a gente sabe disso, que, no caso, a gente recebeu a primeira vez como empresa destaque do ano de 2016 e esse ano que a gente foi nomeada. Eu falo a gente porque não é só a Lucila Drummond, e sim a minha família toda, a nossa equipe toda do lado, que Lucila Drummond está recebendo o prêmio como empresária do ano, gente. Muito feliz, muito trabalho, muita dedicação. Agradeço demais a Deus, em primeiro lugar, a minha família, o meu esposo, a todos que fazem Drummond Noivas Ateliê. Deixo aqui o meu muito obrigada a todos os nossos clientes e amigos que estão com a gente durante esses 11 anos de muita luta, muito sucesso, muitas realizações. E pode ter certeza que estamos sempre procurando o diferencial para vocês, Drummond Noivas, Maracanau e Montese.